Fala minha gente, olha só, hoje vou mostrar pra vocês que até a vaca, até o gado, consome melhor sal do que a gente. Vou mostrar quatro tipos de sal, o sal refinado, o sal marinho, que é o sal moído, o sal grosso e o sal de vaca. Mas antes de eu mostrar a diferença pra vocês, eu vou mostrar também o sal que é utilizado na alimentação do gado. Eu tenho aqui esse saco de 25 quilos, utilizado na alimentação do gado. Eu vou te falar, ele é muito caro não. Esse sal, gente, contém pedrinhas intactas, que já vou mostrar pra vocês. Ele pode ultrapassar mais de 40 minerais, é isso mesmo. Observe na embalagem que não é acrescentado iodo. Esse sal, além de alimentar o gado, também era usado por gerações anteriores, bem no interior do Brasil. E tem gente que até hoje o usa. Até o gado consome sal de qualidade com mais de 40 minerais. E nós, um sal totalmente morto, apenas corretro de sódio e iodo. Veja agora a diferença do sal de mesa do Nordeste pro sal de mesa do Sudeste. Este é o sal comum aqui do Sudeste, que vem escrito na embalagem, sal refinado e iodado. Isso vale pra qualquer marca. Apenas corretro de sódio e iodo. Esse outro aqui é o sal de mesa comum do Nordeste. E olha só o que vem escrito na embalagem. Sal moído e iodado. Gente, ele quase não passa pelo processo de refinamento. Ele é apenas moído e acrescentado iodo. Esse sal, diferente do refinado, mantém mais de 30 minerais. E comprando o pacote com 10 desse sal moído, ele sai menos de R$ 1,00 o quilo. E é o mesmo sal marinho que você compra no Sudeste a R$ 8,00 o quilo. E veja só como ele é bem areoso, pesado e úmido. Isso porque ele não passa pelo mesmo processo de refinamento. É apenas moído. E vale lembrar que qualquer tipo de sal, integral ou não, em excesso, não faz bem. E pra você que não tem acesso ao sal do Nordeste, vai uma dica barata. Uma opção ao sal marinho não refinado é você usar o sal grosso de churrasco, simples, sem condimento. Você vai triturar aos poucos no liquidificador. O interessante é que ele vai ficar bem fino, mais fininho que o sal comum. Além do mineral contido nesse sal, você vai perceber que o sabor do alimento vai ficar muito mais apurado. Veja que quando a gente fala de crescimento populacional, quando a gente fala de grandes cidades, pra suprir toda a demanda, cada vez mais os produtos vão deixando de ser naturais, infelizmente. Eles vão ganhando aditivos e aumentando de volume. E assim como sempre, atendendo a demanda da população. Veja só que diferença. E vale lembrar que qualquer tipo de sal, integral ou não, em excesso, não faz bem. Fica aí então gente, mais uma dica pra vocês. Invente! Recicle! Se inscreva no canal e curta uma nova ideia.